Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br barra Conexão Futura. No dia 5 de setembro é comemorado o dia da Amazônia. A data foi criada para chamar a atenção para a maior reserva natural do planeta. A Amazônia possui 5 milhões e meio de quilômetros de florestas. Desses, cerca de 45% estão em território brasileiro. O estado do Pará, na região norte do país, abriga grande parte desse bioma. Recentemente, uma nova ferramenta tecnológica foi criada para estimular a produção agrícola das terras da região. O mapa de solos e de aptidão agrícola das terras alteradas do Pará tem o objetivo também de garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade do estado. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Adriano Venturieri, pesquisador e chefe geral da Embrapa Amazônia Oriental. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Adriano, para a gente começar, como surgiu a iniciativa, então, desse estudo, desse grande mapa das terras do Pará. Bom, esse mapa é uma parte de um projeto maior financiado pela FINEP e ele faz parte de todo o mapeamento da Amazônia Legal Brasileira, que nós estamos também trabalhando. Então, essa é a primeira parte desse projeto e ele visa justamente identificar dentro das áreas que já foram alteradas na Amazônia, na Amazônia Brasileira, as áreas mais propícias para o desenvolvimento sustentável da agricultura e da pecuária e de todos os sistemas produtivos. Áreas alteradas são áreas já desmatadas, desflorestadas? Isso. A Embrapa, nós temos o conceito que o que existe já de área desmatada na Amazônia, ela já é o suficiente para que nós possamos ampliar, intensificar a nossa produção sem a necessidade de derrubar árvore mais na Amazônia. Então, esse trabalho mostra qual é a característica de cada área, de cada tipo de solo da Amazônia, dessas áreas que já foram desmatadas ao longo do tempo e aí, com isso, nós podemos oferecer essa ferramenta que tanto o produtor, o governo possa fazer o planejamento e a melhor utilização desse potencial natural. Enquanto você fala, a gente está mostrando algumas imagens, Adriana, a gente tem agora a imagem de um mapa que mostra aí a toda a floresta amazônica, toda a região da Amazônia aqui no Brasil. E eu queria saber de você, Adriana, porque havia um estigma de que as terras da Amazônia não eram terras férteis, boas para a produção agrícola e esse mapa mostra exatamente ao contrário. Essa foi uma boa novidade? É uma boa notícia, uma boa ideia, uma boa novidade realmente, porque também o que acontece, hoje em dia nós temos uma tecnologia mais avançada, onde nós podemos diferenciar melhor os tipos de solos na Amazônia. Uma coisa que é importante também dizer é que esse estigma, que falo da Amazônia não poderia ser utilizado para a agricultura, para cima de produção, é porque nós possuímos uma característica, uma das características para fazer a avaliação dos solos ou das terras da Amazônia, de modo geral, é a questão que nós chamamos de acidez do solo. Então, mas hoje em dia, com a tecnologia de correção, de adubação, essas terras deixam de ser inaptas e passam a ser boas para a agricultura. Um dos grandes impedimentos hoje é a questão lógica do relevo, isso nós não podemos mudar. Então, mas aquelas áreas que possuem características, terras planas, bem drenadas, em si, solos muito bem definidos, caracterizados, essas áreas se prestam sim para a agricultura. E só para você ter uma ideia, nesse mapeamento somente no Pará, nós identificamos mais de 10 milhões de hectares de áreas aptas, recomendadas para plantio, sendo que hoje o Pará não possui nem um milhão de hectares de áreas plantadas. Então, daí você vê a importância desse trabalho e o potencial que o Pará tem para desenvolver a agricultura. Ou seja, essas áreas já foram desmatadas e estão sendo utilizadas por outro tipo de atividade. Então, é importante que a gente perceba com esse trabalho que existe potencial enorme de produção, de aumentar a produção, sem a necessidade, eu volto a dizer, de derrubar nem mais uma árvore na Amazônia. É muito interessante essa questão porque a própria população local, os próprios produtores agrícolas aí da região podem se apropriar, então, desse material. É isso mesmo, essa é uma questão importante do mapa também, estimular a produção local, estimular o empreendedorismo, a agricultura familiar. A população pode se apropriar desse conteúdo? É, todo esse, todo o trabalho que nós realizamos, não somente esse, mas outros produtos desse mesmo projeto, eles estão totalmente gratuitos, disponíveis da forma normal, tradicional de mapas impressos, mas também eles estão disponíveis na internet, também em formato de mapas e também, lógico, alguns arquivos, todos os arquivos no formato para que uma Secretaria de Estado, um produtor, alguém queira utilizar no formato que nós chamamos um arquivo para geoprocessamento. Então, a pessoa pode baixar esses dados e gerar o seu trabalho com esses arquivos totalmente gratuitos, não paga realmente nada e ele pode trabalhar melhor esses dados, e olhar a sua propriedade, trabalhar em cima da sua propriedade e ver as características mais adequadas dentro da sua região, do município. Enfim, realmente é um instrumento que vai apoiar muito as agências bancárias, os financiadores, órgãos de assistência técnica, prefeituras municipais, governo e também, claro, os produtores. Eu vou pedir licença, Adriana, eu vou tirar a imagem da sua tela, da tela, perdão, para mostrar para quem está em casa, o site aqui, eu vou ter que abrir, eu achei que ele estava aberto aqui, então, eu vou voltar com a imagem do Adriano, enquanto a gente abre o site da Embrapa, para mostrar exatamente como é que as pessoas podem baixar esse conteúdo. Adriano, tem uma questão que você tocou, que é muito interessante, que é a questão da produção de alimentos, porque a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, estima que a gente vai ter, em 2050, mais de 9 bilhões de pessoas, vivendo no mundo, 9 bilhões e 600 milhões de pessoas. Informações como essa, que o mapa traz, mostram que não só a área da Amazônia, mas a gente pode realizar outros trabalhos que possam suprir a necessidade da alimentação dessa população. A gente sabe que o Brasil aí já tem mais de 2 milhões de habitantes, então, essa é uma questão importante também para a alimentação e nutrição da população. É, você tem razão nesse ponto, ela é importante, porque hoje em dia, com a tecnologia, por exemplo, quebrar para trabalho, de intensificar, de trabalhar com o que nós chamamos de sistemas integrados, ou seja, em uma mesma área, você passa a ter agricultura, plantio de árvores e também a pastagem. Então, você integra, é o nosso sistema integração, lavoura, pecuária, floresta, por exemplo. Então, essas tecnologias permitem que você duplique, triplique a produção na mesma área, sem necessidade de expansão para outras áreas. Então, essa tecnologia que tem que chegar ao produtor, não somente da Amazônia, mas nesse caso da Amazônia, principalmente, para que o nosso produtor aumente a sua produtividade, ou seja, ele produza muito mais na mesma área. E com isso, a produção, a oferta de alimentos vai ser muito maior e não vai haver nenhum prejuízo para a área ambiental. Adriana, a gente está caminhando aí para o fim da entrevista. Infelizmente, eu estou com um problema aqui para abrir o site da Embrapa. Então, eu vou colocar o endereço para quem está em casa. Embrapa.br. Nesse site, você faz uma busca ali pelo mapa de solos e aptidão, você vai encontrar todas essas informações e mais detalhes sobre esse grande estudo das áreas alteradas do Pará. Adriano, por hora, eu queria agradecer a sua participação no Conexão Futura de hoje e parabéns pelo trabalho. Ok, obrigada. Nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre segurança no trânsito. Infelizmente, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países com o maior número de mortes causadas por acidentes de trânsito em todo o continente americano. A gente volta a falar mais desse assunto daqui a pouco no Conexão Futura e eu, claro, espero por você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho